Não sei não Ei, dá pra te ver aí? Eu não sei se dá pra te ver aí Ai Jesus, de novo Meu Deus, meu Deus Ixi, já começou a gritar antes do negócio Te segura Ai, pureza Ai, tá subindo Ai, não Ai, meu Deus Pureza, Deus Não, não, não Ai, Jesus de Nazaré Ai, Jesus de Nazaré Ai, Jesus Ai Ai Ai, ai, ai Ai, meu Deus, tira, não desceu Calma Não, não vai descer Tá descendo Tá descendo, tá descendo Ai Calma, tá parada Calma, tá parada Calma, tá parou Calma Tá parou Ai É dor de cabeça essa Uff Bora de novo, ué Então bora, se garanti É doida Ah, foi bom demais Para, para Eu to tentando apagar